Nada mal. Esta reportagem especial começa mostrando uma cantora que parece coisa de ficção científica. Parece mesmo. Ela faz o maior sucesso no Japão, mas é diferente de tudo que a gente já viu. Essa cantora, bom, ela não existe. Pelo menos ela não existe no mundo real. Ginásio lotado, fãs enlouquecidos. Parece um show de música pop como qualquer outro. Mas a estrela do show não existe. Pelo menos no mundo real. Embora esteja ali cantando e dançando acompanhada por uma banda. A cantora virtual tem até nome. Hatsune Miku. A empresa japonesa que criou o Hatsune não revela qual é a tecnologia dessa imagem em que no palco parece ter três dimensões. Para os fãs, Hatsune é a artista de um futuro que já começou. Encontramos duas delas, Hina e Kito, em Akihabara, o bairro da tecnologia em Tóquio. Aqui até carros são decorados com ídolos virtuais. Hina se veste com roupas inspiradas na cantora e compra tudo o que pode sobre Hatsune. Ela explica que gosta das músicas de Hatsune Miku porque são compostas por pessoas diferentes. E assim, nenhuma canção se parece com a outra. Só este DJ já lançou 13 CDs com músicas de Hatsune que tocam nas boates de Tóquio. Para construir um ídolo virtual é necessário muito talento de carne e osso. Por trás do maior sucesso da música japonesa dos últimos tempos está a dubladora Saki Fujita. Muito prazer. Saki gravou uma série de frases e trechos de canções há três anos. Nem sabia direito como seriam usadas. Hoje, ela fica espantada ao ver o que as pessoas fazem com a voz dela e com a reação dos fãs quando a reconhecem. Graças a um programa de computador chamado Vocaloid, quem domina a língua japonesa e conhece um pouquinho de composição musical, pode usar o programa para fazer uma canção. Este DJ explica como é feito. Primeiro, ele baixa da internet as palavras e frases da artista virtual. Depois, faz as letras e insere as notas musicais. Ele usa o mesmo processo para inserir os instrumentos e pronto! Está criada mais uma música. Essa mistura entre real e virtual vai cada vez mais longe.